Neste vídeo vamos explorar um lugar que carrega história, cultura e beleza natural. O Parque do Palácio, também conhecido como Palácio das Mangabeiras. Então, vamos lá! Construído entre 1951 e 1955, para ser a residência oficial dos governadores do Estado de Minas Gerais, o palácio foi transformado em 2022 em um espaço aberto à população, onde o lazer e cultura se encontram em harmonia com a natureza. Esse centro cultural é um marco histórico e patrimonial, localizado em uma das áreas mais vilageadas de Belo Horizonte, aos pés da icônica Serra do Coral. O parque está situado em uma área de proteção ambiental, preservando tanto fauna e flora do cerrado, quanto mata atlântica, o que torna o passeio ainda mais especial. Caminhar para o Seu Jardim é como uma imersão na biodiversidade mineira, com uma grande variedade de plantas e atmosfera tranquila, se funde com a grandiosidade da arquitetura modernista do palácio, criando um ambiente perfeito para a contemplação e eventos inesquecíveis. A arte também encontra espaço no parque do palácio, com a exposição BH, um olhar fotográfico, por Daniel Mansur. O fotógrafo nos apresenta um olhar único sobre BH, destacando formas e ângulos da cidade, que mesmo sendo familiares, sempre conseguem nos surpreender. Na nossa visita, tivemos a sorte de presidiar a festa francesa, Minas-Paris, uma celebração vibrante da cultura francesa, com apresentações musicais, quiosques com gastronomia típica e exposições que remetiam à elegância parisiense e aos artefatos históricos das Olimpíadas. O acervo olímpico dispõe de moedas comemorativas de várias edições das Olimpíadas, bem como medalhas, um par de uniformes e até mesmo uma tocha olímpica original dos Jogos do Rio em 2016. O Parque do Palácio, com seus espaços abertos, arquitetura fascinante e um cenário natural deslumbrante, é um convite para celebrar a cultura, a história e a natureza de Belo Horizonte. Um verdadeiro tesouro escondido, próximo da área central da cidade, pronto para ser descoberto e apreciado por todos. O Parque do Palácio, com seus espaços abertos, e apreciado por todos. O Parque do Palácio, com seus espaços abertos, e até mesmo um vídeo. E aí, se você gostou desse vídeo, claro, clique no gostei, se inscreva aqui no nosso canal, E não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais E é claro também, eu vou deixar aqui no final Aquela nossa indicação de vídeo Pra você continuar vendo nossos conteúdos mochilando por aí Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho